Oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber mais um vídeo no canal, eu espero muito que vocês gostem. Nossa segunda proposta de maquiagem pro Natal, e essa proposta é um pouco diferente da primeira, se você não viu a primeira, está no vídeo anterior a esse, tá? Então volta um pouquinho, assiste. A primeira proposta, ela não foi nada muito carregada, mas ela também não foi leve. Então hoje eu peguei uma proposta que é um pouco mais simples, só que não deixa de ser linda, tá? A ideia dessa maquiagem de hoje é uma maquiagem pra você ficar na sala da sua casa, né? Ou se você for passar o Natal na casa de algum familiar, enfim, quiser fazer uma maquiagem que fique bonita, mas que você não se sinta carregada demais, sabe? Então a ideia é essa. Já curte o vídeo, já deixa seu comentário aqui. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora no início do vídeo, porque esse finalzinho de ano a gente vai ter algumas propostas pra ano novo também, tá? Então fica de olho aqui no canal, e agora sim, roda o vídeo! Minha pele já tá limpa, hidratada, aquele basicão, né? Que você faz antes de iniciar a maquiagem, que é lavar o seu rosto, aplicar um hidratante, aplica ali um protetor solar também, né? Que é bom a gente sempre tá usando. E de base eu vou usar essa aqui hoje, ó, que é uma base da Shiglão. Essa aqui é a Complexion Pro Shiglão, tá? Essa cor é a cor Kaki. Então, eu vou aplicar esse tom aqui, vamos ver se vai ficar legal pra mim, porque eu não usei, eu acho que eu não usei essa base ainda não. Eu vou aplicar com um pincelzinho do Fiber, então vou pegar aqui um pouquinho de base, ó. Vou vir fazendo a aplicação com a mão bem levinha. Olha como ela vai cobrindo tudo, tá vendo? Vou aplicar aqui na testa pra vocês verem como ela cobre bem, ó. Uma cobertura bem boa. Gostei do tom dela, assim, sempre que a gente espalha, né, e ilumina e faz contorno, no final que a gente vê realmente o resultado. Então, quando aplica, pode ficar um pouquinho diferente, mas depois tudo dá certo. Essa região aqui dos olhos, ó, aqui abaixo dos olhos, que é onde a gente aplica o corretivo, eu não vou chegar com a base, porque eu quero que essa região, ela não acumule. Vim com a espondinha, dei uma corrida aqui com ela na pele. Como eu tava falando pra vocês, nessa região aqui, ó, eu vou vim com o corretivo sem base, tá? Eu não cheguei com a base aqui em cima. Então, eu vou vim só com o corretivo, ó, aplico aqui dos dois lados, e aí o corretivo, ele vai meio que completar aqui essa região onde ficou sem base, tá bom? Não precisa aplicar certinho demais, não, gente, porque esse aqui a gente vai espalhar. Vou aplicar aqui, ó, no centro do rosto. Esse corretivo é o da Alice Salazar, esse aqui é na cor 03, tá? Vou espalhar com essa esponjinha aqui, ó, que também é da Shiglam. Ela é bem boa, eu paguei muito baratinho, eu acho que um kit com três esponjinhas dessa. Acho que foi oito e pouco, eu nem sei se tá esse preço ainda, tá? Olha que bonito que esse corretivo fica, gente, eu acho ele muito lindo. Aqui na testa, pra gente não demorar a espalhar o produto, esse produto não secar aqui. Logo em seguida, a gente vem com o contorno, eu vou usar esse aqui que é o Hula, da Benefit. Tem ele pra pele clara e tem esse aqui que é mais escuro, tá? Pra pele negra. Então, eu vou pegar aqui e vou começar fazendo aqui na testa, ó. Vou fazer nessa região aqui, porque aqui tem mais pele, que é mais largo aqui na lateral, é um pouco mais estreito, tá vendo? Então, eu vou focar mais nesse topo aqui. Gosto muito desse contorno, porque ele só, assim, devolve realmente a sombra, sabe? Pro rosto. Ele não fica muito artificial. Vamos fazer aqui no nariz, pra voltar a sombra pro rosto, usando o mesmo contorno. Um pincel bem, assim, achatado, pra encaixar bem. Vocês vão ver a diferença que vai dar só de voltar essa sombra aqui, ó. Vocês já estão conseguindo ver o desenho que vai ficando. Tem que esfumar bem, tá? Pra não ficar uma linha muito, muito grosseira, muito dura, tá? É bom ela ficar mais esfumadinha. O blush também é um blush da Benefit. Esse aqui é na cor Java, bem lindo também. Vou pegar um pincel bem fofinho aqui pra aplicar ele. Sempre tirar o excesso do produto, ó, antes de aplicar. E eu aplico assim, gente, encostando e tirando, ó, o pincel da pele. E ele tem um tom muito lindo, ó. Tá vendo que ele não fica aquela cor muito artificial, zona de blush, muito chineladão. Agora sim a gente vai vir com o pó. Vou usar esse pó aqui, que é da Shiglam. Esse aqui é o Natural Linen. Linen? Natural Linen, tá? E vou usar essa esponjinha aqui também, é da Shiglam. Esse pó, ele assim, tem uma cobertura muito boa e ele rende muito. Olha, eu pego aqui e tiro, tiro, tiro o excesso. E quando eu aplico, parece que ele ainda vem muito. Olha isso. Ele rende demais. Então é um pó pra você encostar e tirar. Olha aqui, tanto de pó. Ainda dá pra acelerar esse outro lado, ó. E um pouquinho assim, ó. Essas laterais também. Em seguida, eu vou usar agora o compacto. É esse aqui, ele vem junto, tá vendo? Vem o solto e o compacto. Aí o compacto eu pego com um pincelzinho assim, ó. E venho dando essa varrida na pele. Pra tirar, né, qualquer excesso de produto. Apliquei, ó, um pouquinho de bruma pra gente poder continuar com a maquiagem. Eu e eu amo, gente. Ah, essa parte aqui eu amo demais, tá? Se deixar eu tomo banho. Essa aqui é uma bruma da Max Love. E ela é uma bruma fixadora e hidratante, tá? E essa tem um cheirinho de melancia. Tá vendo a corzinha dela? Então vamos usar um pouquinho de iluminador. Não vou colocar muito, muito não. Mas vou usar um pouquinho aqui, ó. Eu sempre aplico o iluminador depois que eu já selei a pele e já coloquei uma bruminha, tá? Às vezes pode mudar um pouquinho, mas eu prefiro selar a pele primeiro, jogar uma bruma e depois vim com o iluminador. Agora a gente vai aqui pra sobrancelha. A minha sobrancelha, pessoalmente, eu só penteio ela assim e depois eu venho com corretivo e recorto, tá? Eu uso um corretivo cremoso. Eu gosto muito desse aqui, Biscuit, da Natália Capelo. Então eu venho aqui, ó. Tá vendo? Com um pincelzinho bem fininho. Esse pincel aqui é maravilhoso também. É o 0113 da Dye Makeup. É corto. Bem rente, tá vendo aqui a sobrancelha, ó, pra ficar bem bonito. Vamos fazer os olhos, então. Esse aqui eu achei que tava gravando. Fiz ele todo, expliquei todo o passo a passo pra fazer esse e aí depois eu vi que não estava gravando. Que eu tô controlando pelo meu celular. Mas enfim, então vamos aqui de novo. Sorte que eu não tinha feito esse ainda. Então vou mostrar pra vocês desse. O que que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de pó compacto. Eu selei aqui, ó, porque a gente aplicou o corretivo na pálpebra. Então a gente tem que vir com um pozinho pra gente selar pra esse corretivo ele não ficar se movendo. Agora você vai precisar de uma sombra preta e um pincel chanfrado, ó. E esse pincelzinho assim, tá vendo? Vai pegar a sombra preta assim, ó. Só em cima aqui do pincel. Tá vendo? Pega. E aí você vai vir e vai fazer um delineado gatinho. Eu gosto de ir carimbando aqui aos poucos, ó. E tem que olhar de um lado e do outro pra ver se tá certinho, tá? Porque senão a gente acaba fazendo errado aqui. Fica um mais pra cima, um mais pra baixo. Eu gosto de usar a ponta da unha, ó. Pra deixar retinho. Agora a gente vai fechar normalmente, ó. Esse delineadinho com a sombra preta. Fecha normal, tá vendo? Ó, como se você estivesse fazendo com o delineador em gel mesmo. Puxa um pouquinho aqui pra dentro dos olhos. Pra esse canto interno a gente vem também com o pincelzinho chanfrado, ó. E faz um risquinho. Viu? Aqui tem que ser mais delicado. Se ficar grande você pode vir com o pincelzinho sujo de corretivo e limpar. Olha que lindo, gente. Assim eu já amo. Mas a gente vai deixar ele assim, ó. Pra isso vamos pegar aqui uma sombra laranja. Que vai ser a segunda cor que a gente vai usar. Vamos misturar um pouquinho dessas duas. E a gente vai esfumar a borda do preto, ó. Da sombra preta. A gente pega a laranja e coloca na borda. Com a mão leve, tá? Vou esfumar aqui. Essa sombra laranja. Esfuma, 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 esfuma. Toma cuidado com a pontinha aqui do delineado, ó. Tem que cuidar pra não ficar feio. Aqui a gente quer deixar a mistura do laranjinha e do pretinho. No canto interno a mesma coisa. Pega a sombra laranja. E aplica aqui com cuidado. Quase que em cima dessa sombra preta que a gente já colocou. Aqui vai ser mais sutil, tá? Aqui vai colocar um pouquinho. Mas vai ser com mais sutileza. Você acredita que o olho é isso? O olho é isso, gente. Máscara pra cílios agora. Depois eu venho com o quê? Eu venho com esse pincel chanfrado, ó. Com excesso de corretivo. Deixa eu já fazer agora. Eu nem peguei mais produto. Você vem com ele assim, ó. Porque ele ainda tá com excesso de corretivo. Que a gente usou pra recortar a sobrancelha. Aí, olha aqui. A diferença que já deu, tá vendo? Eu venho pra limpar qualquer cantinho aqui que tenha ficado meio torto, sabe? E aí, muita máscara pra cílios. Eu não vou colar cílios postiço nessa make. Encaixa bem o pincel, ó. E puxa bem pra dar uma diferença. Eu não vou colar cílios porque não é assim a pegada, né? Vamos agora para os lábios. Hoje eu vou usar um batom vermelho. Apesar de eu ter falado muito, né? Da maquiagem ser mais assim, ser mais assado. Mas eu quero colocar o batom vermelho. Porque batom, gente, vocês vão poder usar a cor que vocês quiserem, né? O batom que eu vou usar vai ser esse aqui da Mayanna Beauty. Ele é lindo. Esse aqui é o vermelho. Esse aqui é o batom mate aveludado. É assim, tá? Vou diminuir um pouquinho a bala. E aí eu vou fazer o contorno com... Nossa, ele é um vermelho lindo, viu? Ó. Amei essa proposta, tá? Era bem isso realmente que eu queria. O batom, como eu já disse, você pode escolher aí o seu tom preferido. Ou usar um gloss, enfim. A cor aqui também, gente, se você quiser esfumar o preto com verde, enfim, com azul, a cor que você quiser usar, você pode ficar à vontade. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, que é muito importante para o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Fica de olho aqui no canal, ativa o sininho. Então, comenta, né, para, enfim, o YouTube entender que o nosso canal é relevante aqui na plataforma, é importante. E recomendar os vídeos para vocês, tá? Porque às vezes eu posto vídeos, mas às vezes vocês não recebem. Então, fiquem de olho aí que esse final de ano a gente vai ter algumas propostas diferentes. Eu acho que vocês vão gostar bastante, mas é isso. Beijo. Tchau. Tchau.